Será que você lembra as promessas do Senhor? Que um dia prometeu pra sua vida? Será que você lembra ou já se esqueceu? Pois a luta lhe causou muitas feridas O tempo passou e com ele levou sua motivação de um sonhador Deixou você assim desanimado E o que lhe restou foi um pouco de fé E ainda sustenta seus planos de fé Mas eu quero lhe dizer Deus contigo ainda é Deus vai devolver Tudo que você perdeu Vai restituir em dobro tudo que era seu Você pode crer Deus está a dizer Se levanta agora mesmo ainda conto com você Os sonhos que foram Estou trazendo novamente Você é semente de um projeto de valor Foi eu que te formei Investi na tua vida Compreenda, filha, agora eu sou Tua saída Você é semente de um projeto de valor E com ele levou Sua motivação de um sonhador Deixou você assim desanimado E o que lhe restou foi um pouco de fé E ainda sustenta seus planos de fé Mas eu quero lhe dizer Deus contigo ainda é Deus vai devolver Tudo que você perdeu Vai restituir em dobro tudo que era seu Você pode crer Deus está a dizer Se levanta agora mesmo Ainda conto com você Os sonhos que foram Estou trazendo novamente Você é semente de um projeto de valor Foi eu que te formei Investi na tua vida Compreenda, filha, agora eu sou Tua saída Compreenda, filha, agora eu sou Tua saída Ainda não tem um projeto de valor Ainda não tem um projeto de valor Ainda não tem um projeto de valor Estou aqui de volta Esperando o seu altar Me perdoe outra vez Me perdoe outra vez Novamente eu falhei No pecado me enganei Reconheço que errei Mas estou arrependido Mas estou arrependido O coração está ferido E eu preciso do Senhor Vem curar meu desgosto Vem tirar desse poço E me afundei Vem curar o meu peito Longe de ti não tem jeito Não dá pra viver sem teu amor Já deixei a vaca Já cheguei lá fora Sou eu a que cheguei Sou eu a que cheguei Deixei de viver O mundo a sofreu Por isso eu voltei Procurei o amor que eu tinha A sua presença E não encontrei Me recebo outra vez Reconheço que errei Meu eterno e grande Rei Eu não encontrei Eu não encontrei Meu eterno e grande Eu não encontrei Eu não encontrei Já deixei a bagagem lá fora, só eu aqui cheguei, só eu aqui cheguei, deixei de viver, o mundo a sofrer, Por isso eu voltei, procurei o amor que eu tinha, a sua presença, e não encontrei, e não sei outra vez, reconheço que errei, meu eterno e grande rei. Me receba outra vez, reconheço que errei, meu eterno e grande rei, estou aqui de volta. Música Esta igreja vai marchando, caminhando rumo ao céu, vai andando rumo ao noivo, o grande ouça Emanuel. Seu lugar não é aqui, seu descanso também não, é além do céu a sua, sua nova habitação. Muitas vezes humilhada, mas não para de andar, porque sabe que é chegada, sua hora de voar. Quanto mais o tempo passa, essa igreja se prepara para o noivo encontrar. Se prepare igreja, porque o noivo vem aí, não é tempo de parar, e pensar em desistir, e que as suas festes santifiquem um pouco mais. Porque é chegada a hora, e daqui vamos embora, para o nosso lar de paz. Quantas vezes o inimigo quer parar você em mão, dança seta neste instante, para ver você no chão. Música Porque ele já perdeu, e quer ver você perder, mas diante do seu Deus, ele tem que obedecer. Música Oh igreja do Senhor, está perto a sua vitória, o teu santo redentor, vai levar você embora. Música Não se luta com este mundo, pois sem menos de segundo, já estará no céu de glória. Música Se prepare igreja, porque o noivo vem aí, não é tempo de parar, e pensar em desistir, e que as suas festes santifiquem um pouco mais. Música Porque é chegada a hora, e daqui vamos embora, para o nosso lar de paz. Música 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 A cruz machuca os seus ombros, mas ele não para. Música Assim é o missionário, em busca das almas, um peito, uma voz que soa, e ele declara. Música Não exista, pois longa é sua jornada. Música Música Corações carentes, desesperando. Música Tem muitas missões, muita gente está chorando. Música Felicidade Almas que gemem Choram a todo instante Vai missionário Prossiga levando A verdade Vai missionário Vai Contra as almas que ainda Padecem O mundo afora onde ninguém Conhece Sem razão para Viver Vai missionário Vá Pois o tempo está Terminando E brevemente eu estarei Voltando Recompensa tenho pra você A sua missão foi Eu que te entreguei Foi eu que te entreguei Deus do ventre de sua mãe Eu te chamei E mesmo em ter certo não pare Vai em frente missionário Quando o fim da colheita Estará do meu lado Amém E se você não tem que subscação Ninguém vai presenco Há prisioneiro no medo da crueldade Buscando encontrar o motivo pra felicidade Almas que gêem e choram a todo instante Vai missionário, prossiga levando a verdade Vai missionário, vai Contra as almas que ainda padecem O mundo afora onde ninguém conhece Sem ração para viver Vai missionário, vai Pois o tempo está terminando E brevemente eu estarei contando Recompensa tenho pra você A sua missão foi eu que te entreguei Desde o ventre de sua mãe eu te chamei E mesmo em deserto não pare Vai em frente missionário Quando o fim dar a colheita estará do meu lado Uh-oh-oh-oh 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 Rima dos meus versos, Pai da eternidade Ele está por perto, Ele é a verdade Ele é tudo que eu preciso pra viver Ele é o amigo que traz proteção Levanta o caído e leve de pão Ele é o dono de toda glória e poder O improvisado, o santo, o rei dos reis De todos os palácios, Ele é o rei De tudo que antes era nada, Ele fez Ele não esquece quem chamar por Ele Ajuda e fortalece quem pertence a Ele O primeiro é o calor que aquece esta chamar por Ele É só chamar que Ele tem, que vitória Ele tem Pra te entregar Ele é o santo remédio pra curar o seu pé do que te faz chorar Ele é o amigo fiel que traz seu corpo no céu Se preciso for E não importa o problema, as barreiras que enfrenta Apenas preenha pro Senhor O improvisado, o santo, o rei dos reis De todos os palácios, Ele é o rei De tudo que antes era nada, Ele fez Ele não esquece quem chamar por Ele Ajuda e fortalece quem pertence a Ele O primeiro é o calor que aquece esta chamar por Ele É só chamar que Ele tem, que vitória Ele tem Pra te entregar Ele é o santo remédio pra curar o seu pé do que te faz chorar Ele é o amigo fiel que traz seu corpo no céu Se preciso for E não importa o problema, as barreiras que enfrenta Apenas preenha pro Senhor E não importa o problema, as barreiras que enfrenta Apenas preenha pro Senhor E não importa o problema, as barreiras que enfrenta Apenas preenha pro Senhor Apenas preenha pro Senhor Ele tem autoridade sobre o céu e sobre o mar Ele alcança o limite que ninguém pode alcançar Ele pega o oceano dentro da palma da mão Ninguém muda os seus planos, na sua voz é outro irmão Ele é Deus Esquece seu nome Ele usa a natureza pra provar sua grandeza Manda tempo, terremotos e despoia a fortaleça Só pra provar o seu poder Ele movimenta o céu, muda a estrela de lugar Tirando o banco dos réus Quem condenado está Este é meu Deus Este é o meu Deus E está neste lugar Este é meu Deus Quem jamais perdeu batalha Pois não sabe o que é perder Este é meu Deus Que até dentro da fornalha Santo cheiro de poder Este é meu Deus Este é meu Deus Este é meu Deus Que está falando agora Dentro do seu coração Este é meu Deus Que hoje toma providência Sobre sua perdição Então adore Exalte a Ele É só pra Ele O nosso louvor Toda honra, toda glória Esteja dada só a Ele Ao Deus Ele usa a natureza Pra provar a sua grandeza Mata a sua grandeza Mata o seu poder E diz O seu poder Mata o seu poder Ele movimenta o céu, muda a estrela de lugar Tirando o banco dos réus Quem condenado está Este é meu Deus Este é meu Deus E está neste lugar Este é meu Deus Quem jamais perdeu batalha Pois não sabe o que é perder Este é meu Deus Que até dentro da fornalha Santo e cheio de poder Este é meu Deus Que está falando agora Dentro do seu coração Este é meu Deus Que hoje toma providência Sobre sua petição Então adore Exalte a Ele É só pra Ele O nosso louvor Toda honra, toda glória Seja dada só a Ele Ao Deus merecedor Ao Deus merecedor O nosso louvor O nosso louvor O nosso louvor E a Ele Levou Abraão de manhã E saiu ao caminho que Deus lhe ordenou Levando consigo seus moços Seu filho Isaac que Deus lhe falou O seu coração já doía Pois ele sabia a ordem de Deus Deixou seus servos esperando Logo estaremos voltando E foi Abraão sem ter Isaac pergunta meu pai Onde está o cordeiro? E ele responde meu filho O Senhor proverá Naquele momento Abraão Coloca seu filho sobre o altar E com uma arma nas mãos A ele a sacrificar Mas com ele o anjo bradou Não faça nada ao filho seu Portanto agora eu sei O homem que tem O homem que tem O Senhor proverá O Senhor proverá Acredita que a sua O Senhor proverá O Senhor proverá Naquele momento Abraão O Senhor proverá O Senhor proverá Não deixa o fio sem morrer Acredita que a sua vitória Deus vai prover Acredita que a sua vitória Deus vai prover Amém Eu vi seu choro pela madrugada Me chamando com a alma angustiada Eu ouvi você Filho Seu sorriso é sol da boca pra fora Mas por dentro a sua alma geme e chora Mas estou com você Filho Sou mesmo o escritor da sua história No final vou revelar a minha glória Com providência pra você Essa prova que hoje passa não é nada Perante ao derramar da minha graça No fim da prova eu vou te surpreender Filho Eu transformo a lágrima em sorriso Quando é certo eu faço o paraíso Na fonte seca faço água jornal Filho Jamais falhei com minha provisão Em todo tempo lhe estendi a mão Não deixe o filho meu desamparado Na verdade eu sempre estive do seu lado Filho Sou mesmo o escritor da sua história No final vou revelar a minha glória Com providência pra você Essa prova que hoje passa não é nada Perante ao derramar da minha graça No fim da prova No fim da prova eu vou te surpreender Filho Eu transformo a lágrima em sorriso Quando é certo eu faço o paraíso Da fonte seca Da fonte seca faço água jornal Filho Jamais falhei com minha provisão Em todo tempo lhe estendi a mão Não deixe o filho meu desamparado Na verdade eu sempre estive do seu lado Na verdade eu sempre estive do seu lado Na verdade eu sempre estive do seu lado Amém. Amém. Um dia eu começo outra vez, e tudo se refez, a mente e a agonia no seu peito. Não tem mais solução, nem sequer razão, pra prosseguir e pra ser feliz do coração. Não tem mais solução, nem sequer razão, pra ser feliz do coração. Hoje Deus enxuga teu rosto molhado, e devolve em dobro o que foi arrancado. Eu te vi tão triste, tão cabisbajo, hoje vê que Deus está sempre ao seu lado. Hoje a vitória Deus tem pra você, levante a cabeça Deus te fez pra vencer. Todo sofrimento chega ao fim, Deus está contigo, então comece as flores. Porque é um novo cerário, está sendo registrado por Deus. Que o inimigo não queira, quem te escolheu foi Deus. Mas Deus conhece bem sua vida, e hoje ele cura as feridas. Quem te escolheu foi você, levante a cabeça Deus te fez pra vencer. Hoje o sofrimento chega ao fim, Deus está contigo, então comece as flores. Porque é um novo cenário, quem te escolheu foi Deus. Que o inimigo não queira, quem te escolheu foi Deus. 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 Igreja já não resta muito tempo Ariole, todos os acontecimentos Fome e guerra assolando as nações Tribulações, é grande o sofrimento Olha, igreja, não podemos esquecer Que o mestre deixou na Bíblia escrito Muitos em meu nome virão Tão muitos enganarão Dizendo ser o Cristo Nação contra nação Reino contra reino Terremoto e furacões Será grande o desespero Em todo o mundo Escandalizado Muitos serão E um ao outro este amor Recerão Falsos profetas Também nesse tempo Aparecerão Por aumentar O pecado O amor se esfriará O ódio então Com certeza crescerá Nos corações Dos homens da terra Mas Jesus falou Quem perceberá Ser fiel até o fim Será coroado Lá no porvir Pois quando Jesus voltar Com Deus E para o céu Vai subir Mas deste evangelho Tem que ser pregado Por todas as nações Será anunciado Tem almas gemendo Estão padecendo O laço do pecado Abra a tua boca Para anunciar A volta De Cristo Que por perto está Você que me escuta Venha correndo Deus quer te salvar Nação contra nação Reino contra reino Terremoto e furacões Será grande o desespero Em todo o mundo Escandalizado Muitos serão Erro um ao outro Este amor Recerão Falsos profetas Também nesse tempo Aparecerão Por aumentar Por aumentar Por pecado O amor Se esfriará O ódio Então Com certeza Aquecerá Nos corações Dos homens Da terra Mas Jesus falou Quem perceberá Ser fiel Até o fim Será coroado Lá no porvir Pois quanto Jesus Voltar Com ele Para o céu Vai subir Mas este evangelho Tem que ser pregado Por todas as nações Será anunciado Tem almas Estão padecendo Estão padecendo Do laço Do pecado Abra a porta Para anunciar A volta De Cristo Que por perto Está Você que me escuta Venha correndo Deus quer te salvar Deus quer te salvar Deus quer te salvar Deus quer te salvar